Estamos ao vivo aqui, não, de fato tá chovendo muito mesmo. É disso que eu tenho o poder, né? Poder de quem? Só porque meu nome é Abraão. Tu é de onde? Estou de São Paulo mesmo. Pô, me leva pra lá, não aguenta mais o Rio de Janeiro. Sou cria da UR. Não aguenta mais o Rio? Por quê? Por causa de mágoa, rejeição, desde que cheguei aqui nessa merda. Sou cria da UR. Sou ex-jogador de futebol, tenho curso da escola de cação físico do Exército e Auxiliateca de Futebol. Fui do Bangu Juniore, né? Mas poderoso, vice-campeão brasileiro profissional, 8-5 contra o Curitiba. Você tava no elenco? Não, eu tava no Juniore, pô. Acabei de falar pra você. Desculpa aí, pô, calma. Não, eu sou assim mesmo, pô. Não tô nervoso não, caramba. Eu sou um curso da área aquática de salvamento, pô. Você fez curso? Desde 2000, pô. Acabou com a minha vida no futebol, em Vitória da Conquista, profissional. Quatro cirurgias de joelho, duas em cada joelho, tornozelo. Estabilidade de cotovelo, Wagner Motti, saiu, sem a perna eu entrei. Num apelado do Finado Bussunda, drogado, do cacete planeta, que eu participava quando ele fazia comunicação na OCRJ, aqui atrás do Canecão. Moreira, um 936 aqui na Atlântica, trabalhando pra família Shrek. Família Shrek? Shrek, é. É. Pô, só agradece, satisfação monstra. Deve ter 5 reais pra me comprar um cigarro. Queria muito ter. Tenho nada, ó. Tamo ao vivo aí, dá um salve aí. Pra quem? Pra Priscila de Guarulhos? Ó, mano, vai Corinthians. A gente é do Corinthians aí, ó. Eu sou fulminês por gratidão, porque eu passava necessidade aqui na General Severiana, aqui perto, ali do lado do Rio Sul. E o Ernesto Paulo foi no Oscar. Sabe o que ele descobriu? Roberto Carlos no União São João de Arara. Sabe o que é Roberto Carlos? Ele que era o esquerdo campeão do Mundo de 2002, que jogou muitos anos no Real Madrid. Você quer ver o batendo na bola? Vai lá filmar. Vai, pega, Lé.